Cadê a bosta do ônibus, cara? Já tô esperando aqui em Malcota, meia hora. Gente, tá osso demais. Tá vindo, tá vindo. Eu vou dar o sinal aqui, ó, pra ele já ficar sabendo e vir mais pra calçada. Finalmente, galera, nós estamos vindo pra Los Santos, a cidade tão sonhada, galera. E olha aí, eu tô indo pra Los Santos porque o meu pai faleceu, aquele velho. E agora eu vou ir pra Los Santos. Por quê? Porque agora eu vou ficar com a casa, com o apartamento dele, caramba. Chegando em Los Santos. Aí, vamos esperar aí o ônibus já parar. Hoje eu nem tô afim de roubar, galera. Hoje eu só tô afim de chegar. Ver meu apartamento, ver como ele é bom. Eu quero ver. Tomara que meu pai falecer, mas deixou um apartamento bom. Se não, cara, eu vou ficar puto com ele. Então, chegamos aí. Vou sair aqui e bora que bora, galera. Agora vamos procurar um táxi. Vou ligar aqui para o táxi pra ele me pegar aqui, galera. Galera, vim. Hoje eu só quero ver meu... Aí. Já liguei já, gente. Ah, caramba, eu quero ver meu apartamento. Cheguei em Los Santos. Só muito bonito Los Santos, meu. Bem-vindo a Los Santos. Aí, ó, tá chegando, eu acho. É, chegou. Tá chegando. Deixa eu ir aí. Vamos lá para o nosso apartamento... Para o meu apartamento. Caramba, mano. Finalmente tá chegando o apartamento aqui que era do meu pai. Ainda bem que ele morreu e ele deixou uma baita apartamento. Eu quero ver o estacionamento primeiro. Vamos esperar ali. Eu falei para o taxista parar ali no estacionamento do apartamento. Nossa, meu. Olha o apartamento que ele deixou para mim, mano. É tão alto. Mano, mas eu vou roubar muito. Eu vou... Amanhã mesmo eu já vou começar a roubar banco. E aí eu vou comprar um apartamento melhor do que esse ainda. Eu vou comprar uma iate. Só para ficar curtinho. Aí ela tá chegando. E vamos ver ali. Ele vai parar aqui. E é isso. Deixa eu sair aqui. Já dei o dinheiro para ele adiantado. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos decente. Chegando aqui em Los Santos. Mostrando que nós somos chiques. Vamos fingir, né? Porque depois nós vamos roubar muito. Porque eu vou descer pela estrada. Vamos aí. Vamos entrar aqui no apartamento. Caramba, mano. Primeiro eu vou entrar na garagem. Estou entrando na garagem. Será que ele tem algum carro? Vamos ver. Tomara, tomara. Caramba! Ele tem esse carro esportivo aqui. Nossa, ele nunca me falou. Ah, esse carro aqui tá bom. Esse preto aqui é para me enviar. Para me sair assim. E quando eu fazer fuga, eu vou fazer com esse carro esportivo, mano. E aí só blindar, cara. Vamos ver o nosso apartamento. Caramba! Nossa, eu estou bem de vida agora. Para quem morava em um lugar lá no interior. Mas eu vou ter iate. Eu vou ser o mais rico de todos, cara. Nossa, mano. Vamos ver o nosso apartamento. Ai! Meu Deus! Esse é o apartamento, cara? Olha aqui os planejamentos. Aqui vai ser o nosso planejamento para nós fazer golpe e roubar, mano. Olha a vista. Olha a visão, galera. Show! Olha! Olha! Caramba! Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver onde é meu quarto. Quero ir no banheiro ainda. Não sei como que é esse apartamento ainda. Vamos ver tudo. Nossa, eu ainda vou comprar o melhor apartamento de um milhão e cem mil. Mas por enquanto tá ótimo. E também nem pode mostrar que nós é rico, né? Porque nós vamos ser ladrão. E nós não pode... Nós tem que se disfarçar. Olha aí! Eu vou tomar um banho aqui um pouco. E vamos que vamos. Aí, vou tomar um banho. Já tomei o banho. Agora eu acho que... Hoje eu nem vou roubar nada. E vou dormir um pouco, porque eu tô muito cansado. E vamos lá. Cadê aqui, ó? Olha aqui. Olha a visão. Cara! Vou dormir aqui nessa visão. Vamos aí. E amanhã eu vou roubar o banco. Amanhã eu vou ter muito dinheiro. Ainda não tenho um real.